E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui com a Fazer O escapizão original de volta e ali ó, a gente tá com o Fabiano também, um amigo meu Vamos dar um rolezinho aqui, eu tenho que abastecer a moto cara, aqui ó, tá na reserva já faz horas E aí como eu vou andar agora com ela, eu vou abastecer pra deixar ela naquele jeito né Olha aí ó, estamos aí com o Fabiano também, bora lá, ele tem que ir lá no YouTube também galera Aí tá aqui na descrição, o link dele, beleza? E bora lá E bora dar aquele rolezinho, eu vou passar no posto pra colocar uns 30 reais de gasolina Gasolina tá cara também mano E agora a Fazer tá silenciosa né, tá quietinha bichinha Ó, não faz barulho nenhum Pra quem acompanha o canal aí, lembra que eu tinha colocado um escape esportivo na Fazer né Um escape bem barulhento Bichona, ih rapaz, apagou Apagou do nada Vamos ver, não entendi nada agora Eu tinha colocado um escape da Max né, um escape esportivo Só que na ponteira que eu peguei, eu peguei a Camaleão né Aquela que é azulada nas pontas, quem acompanha o canal aí sabe E deu um probleminha naquela parte do azulado E aí eu mandei pro pessoal da Max de novo lá Pra eles resolverem tá E aí como vai demorar um pouco pra voltar né A ponteira voltar de novo Aí eu acabei colocando O escape original pra gente andar com ela E fazer uns vídeos também E é bom também que Dá pra dar mais tranquilo né, em relação a polícia e tal Deixa os caras, vai entrar aqui Colocar uma gasolina que essa aqui bebe hein Essa aqui toma uma gasolina Braba Esperar o Fabiano ali Tá ali atrás, 160 Essa moto ali galera, a 160 dele Já tem vídeo no canal também sobre ela tá Que eu fiz com ela O bichão tirou ela zero Eu fiz o vídeo com ela zero ainda Ela tá zero, tá com 200 e pouquinho KM só Tá bem novinha E a Fraser ó A Fraser tá com 1.079 KM Aí chegamos aqui no posto Bora colocar uma gasolina né Só pra dar aquela animada Colocar uma comum mesmo Tá seis e trinta e nove Comum Tá, beleza cara Qual que é o trinta e raiz pra mim? De comum Aham Mas você não deve, beleza? Oi Tá vendo dele vlog? É, eu tenho com ela no YouTube Ah, tá aqui Qual que é o nome do canal? Juliano Gomes Juliano Gomes? Aham Depois dá uma olhada lá Eu faço vídeo com essa aqui E tem uma CG também Qual? Eu faço com essa aqui E tem uma CG também Apeia Uma CG fã É Ah, tá Vai ser no débito Aproximação Aproximação Deu certo aí? Não preciso não Certinho Obrigado Aí galera Deu quatro litros e sessenta e pouco ali Quatro litros e meio Deu meio tanque Acelerar Acelerar bichinha Que ela tá com vontade Uuuu Ó, e lá freia também Aqui tem acelerador E tem freio Freia disso nas duas rodas Bichinha freia bem Esperar o Fabiano Agora tem gasolina pra acelerar Ó, virou 1080 km Você tá doido Vamos ver o que vai virar Vai virar lá em cima? Ah Virar aqui? Entendi Tá Eu acho que Virar nessa aqui Ou na outra Acho que na outra é melhor Deixa eu ver como é que tá aqui Tá top Sinalzinho tá falando Ó Batei Tem um buraquinho aqui E aí 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 Vamos ver se tá gravando Tá gravando Aqui sim, hein Só marcha É isso aí, galera Vou achar por aqui o rolezinho O rolezinho de escape original mesmo Por enquanto Vou achar o escape original enquanto não chega o O esportivo, né Vamos ver quando tá fazendo colito isso aqui Olha lá, baixou já um pouquinho Já a quilometragem de colito Andando no modo soviético O bichinho já tá gastando, hein Nem mandando de boa, tá O pessoal vai falar, ah, você tá andando citando pau Mas, andando de boa também gasta pra caramba Não dá muita diferença, não Deu uma erguidinha na frente ali Ah, o Fabio não vai por ali Então eu vou também Vamos voltar aqui Tá por aqui? E é isso aí, galera Vou achar por aqui, beleza O videozão Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like Não esquece E se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder E vai no canal do Fabiano também E se inscreve lá Quem não for inscrito ainda Pra acompanhar Os vídeos vão de 160 E é isso aí Vamos pra aqui Valeu E até a próxima Fui